Fala galerinha animada aqui, Fabia Games trazendo mais um vídeo mais do que épico E dessa vez galera, eu vou tentar, eu vou fazer o máximo possível pra tentar criar o Resident Evil Alguns personagens do Resident Evil pra vocês Então vamos lá colocar o nome do jogo E esse E tem E tem E vou Galera, eu ia filmar uma amiga aqui em casa, mas ela nem veio Show cap, eu tô bolada Então vamos aqui gravar Então, quem a gente vai tentar fazer? Vamos fazer Gil, Cris, Ada, Leon, os básicos assim E eu vou fazer os dois que eu gosto, então vocês já sabem que eu gosto, né? Da, que é da Ashley e do Jake Não é a menininha lá, a Sherry, Sherry? Eu não sei falar o nome dela Mano Criar sims Bom galera Eu estou com um pouquinho de barriga, mas tudo bem Deixa eu ver se tem alguém melhorzinho pra fazer É melhor a menina mesmo Então vamos fazer Vamos fazer um joguinho adulto Então, quem a gente vai começar a ver se é na Gil Gil Eu não sei Eu sei como eu sei o nome dela Eu vou colocar Gil Galera Se eu escrever o nome errado dela, tudo bem Porque a menina aqui é muito ruim em inglês Mas a gente já deve estar falando em português, é pior E é verdade Talvez se a família valente... Olha que cachorro Muito estranho, mas tudo bem Vamos colocar QA QAW, né? QAW, que é um que a gente mais coloca Então, estamos aqui com a família valentine E agora temos que mudar você, minha filha Se não, vamos primeiro mudar pela cor Então, vamos lá A gente poderia muito porque teria aquela mulher lá Que... Quem não... Eu acho que quem não jogou o... Resident e o... 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 O 6, onde é que tá? O 4 não sabe de quem que eu tô falando A Gil é um pouquinho magra Então... Deixa eu ver se tá É, assim já tá bom Vamos agora pro cabelo Bom, a Gil não tem esse cabelo Deixa eu ver isso Não, também não tem Deixa eu ver se tem algum... Uma coisa que ela tem que ser loira, né? Peraí A cor do cabelo É, assim fica melhor Eu uso pique, mas não tô gostando desse cabelo Pior Pior Não, esse daqui não é cabelo da Gil Pode ser da Lady Gaga Esse daqui pode ser da... Também não é... Ela tem um cabelo bem longo, a Gil Não... Não... O melhor que ficou foi esse É, vai ter que ser esse daqui mesmo Então, esse vai ser o cabelo da Gil Aí a gente tem que colocar assim, assim, um pouquinho mais fina Pro que eu vi É, se não seria fina Galera, com todos os meus cílios femininos Eu deixo os cílios no... Último pra ficar bem bonito Ficar bem feminino Peraí As olhas nem vão mexer muito Os olhos Deixa eu tirar assim os óculos Porque tá me atrapalhando Acessório É assim que tira É, se eu dei Até que assim tá bonito o olho Olhos Quero uma cor Acho que o do olho dela é azul assim, essa cor Mano, que naricão que ela tá, mano Que nariz é esse Esse já tá meio Essa boca tá bonita É É, tá bem melhor Eu tô mostrando mais de One Time Não, porque eles não usam na maquiagem, mano Ai, caramba É aqui mesmo, né Nossa Aqui Não, roxo não Tem que ser um marrom, isso Um marronzinho Vamos fazer um desenhador Isso, já ficou mais bonito Um batom vermelho Galera, eu tô fazendo Eu já lembro, eu tô fazendo mais de One Time Do jeito que eu tô pensando aqui, tá Então deixa eu ver os looks prontos Pra ver Se fosse uma calça Já ia tá Estilo Mano, tá muito lembrando a Emma Swan Cara, tá me lembrando a Emma Não, 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 não Então tem essa Não Tem azul Tem azul Não Também não Olha os casacos Bom, aqui não tá Então Vamos criar Vamos colocar uma roupa básica pra ela Aqui Lembra que é a giro Mano, tá difícil Vamos deixar essa mesmo Agora eu quero uma calça Justa Não É escura Não, mas que foi igualzinho Pelo que eu tô vendo Vou colocar uma bota Mano, que cabelo é esse, giro Giozinho Acho que agora é a roupa formal Acho que agora é a roupa formal Ó, tem umas coisas Que diferente Não, se dava pra fazer a área aqui Então galera Vou fazer o corte rápido e terminar a giro Bom galera Terminei de criar as roupa dela Eu venho mostrar cada um Então vem aqui A roupa dela De ficar em casa Muito bonita Peraí, ó Peraí, ó A roupa dela Flanal A roupa dela de dormir Ou pijama Ou pijama Como vocês falam A roupa atlética E a roupa de banho Então agora Vamos Ir lá pra Pra esse negócio aqui Peraí Ai meu Deus Agora a gente vai pra Traços e sei lá o que O que tá falando ali Então Deixa Então a giro Deixa ela Esse traço ali Que eu não Sei o que é E o que que a giro é Ela é sortuda Vamos falar assim E SOR Cadê Não Vou colocar Amigável E pede Tem que Mudar essa voz dela Ela é um gênio Ela é Bondosa Ela é Acerta tudo Parece Não sei o que que é Ela é habilidosa Agora a gente só precisa De sortuda Aqui Sortuda Favoritos Pop Vamos pro hambúrguer Pink Tá certo Não Cor favorita Não é pink É azul É blue Não é É aqua É É, assim tá bom Eu não faço biografia Agora o que a gente vai fazer? Vai ser o Leon Agora quem vai se juntar Vai ser o Leon Valentine Porque eu já tô com preguiça De ficar mudando, tá? Então, vamos escrever o Leon E eu vou assim criar agora o personagem E quando ele estiver pronto Eu vou mostrar pra vocês Bom, galera, já terminei aqui Então, vamos lá Peraí que eu vou mostrar ele Então, roupa casual Peraí que eu vou pegar um controle Peraí, ele me pega o seu controle Então, aqui é a roupa casual do nosso Leon Peraí, é nada Só me vou comprar Manobrar a câmera Então, roupa dele casual Muito bonita A roupa dele foi mal Eu peguei um filme Que ele tava Num filme, não Num jogo Que ele terminou com Uma roupa parecida com o S Com Um chapéu Só que eu não Achei o chapéu que ele tava Essa A roupa dele é de dormir Uma roupa bem Que ninguém aqui de São Paulo Usaria pra dormir Uma roupa A roupa A clássica dele Tem tudo a ver com Coisa Assim, de Coisa Militar E só isso A roupa De banho Agora Vamos para a personalidade dele Ai meu Deus Então É, vamos colocar aí Vai ser lendário Pelo que tá escrito ali E vai ser sortudo Deixa eu ver isso daqui E vai ser meio Raivoso Sem humor Nenhum Não sei o que que é isso Mas tudo bem O que que é isso? Saudável? Saudável E É um pouquinho sujinho Que coisa Flore Que que é isso? Não Panquecas Piolinho Porque ele é meio E vamos colocar Preto Tem que ser black Tem black aqui, né? Porque se não tiver Eu vou ficar muito chocado Primeiro Primeiro a voz Legal Tá legal Agora a gente vai criar Um É, só vou criar A Gil O cachorro Leão Leão Cris Ada E a menina Então agora vamos criar A Ada Então galera Eu vou criar A Ada E já volto Bom galera Ai ficou assim A roupa dela Então vamos mostrar A roupa do dia a dia Ficou muito legal Essa roupa Do dia a dia Mano Gostei pra caramba A roupa formal Eu não sei como que apareceu Esse negócio de bolinha Mas ficou bonito Ficou Sapatinho Muito bonito A roupa De dormir A roupa Atlética Ficou bem bonito E a roupa De banho Também ficou muito bacana Agora a gente vai pra personalidade Que é o que Pera aí Eu tô conectando aqui Nesse cabinho Durante a gravação A babateia Ai caramba